Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vão todos? Espero que estejam todos bem. Hoje estou voltando com mais um vídeo aqui no canal Oráculo da Bruxinha. Para quem não me conhece, eu sou o Amado Pascale, eu sou autora de livros e eu também faço consultas, leituras, tiragens no Baralho Cigano, no Tarot e estudo outros tipos de oráculos também. Se é a sua primeira vez por aqui, aproveita para se inscrever, ativar as notificações. Se gostar do conteúdo, deixe um like, uma curtida no vídeo, ajuda muito o canal se você fizer isso. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu espero poder trazer informações importantes para o seu momento de vida e seja uma oportunidade para você se conectar com a sua espiritualidade e receber uma resposta, uma revelação, uma orientação, o que a espiritualidade vai querer mostrar para você através das cartas dos jogos de hoje. E o tema, o título do vídeo é Uma surpresa para a sua vida está a caminho. Então, aqui eu recebi a mensagem, eu canalizei o tema para a gente ver algum tipo de surpresa, alguma coisa inusitada, diferente, que está para chegar nos seus caminhos e é alguma entrega, alguma coisa que a sua espiritualidade quer te oferecer. Ou, de repente, alguma coisa que é uma consequência de um caminho que você já está trilhando, de uma mudança que você já está promovendo na sua rotina, na sua vida, alguma coisa que envolve seu mérito, tá bom? Então, é isso que a gente vai ver hoje, alguma surpresa através das cartas, tá? A opção de número 1 é a nossa pedra olho de tigre, com esse baralho aqui vermelho da cigana do leque. A opção de número 2 é o nosso quartzo verde, com esse baralho da cigana esmeralda. E a opção de número 3 é o citrino, com esse baralho da cigana do leque. Também vou utilizar o oráculo da lua e o tarô do anjo guardião, as mensagens dos anjos guardiões. Tá bom, pessoal? Então, fiquem à vontade. Se vocês quiserem assistir o vídeo inteiro ou escolher mais de uma opção, você pode fazer isso. Pausa o vídeo para você fazer a sua escolha e uma breve meditação antes de decidir qual opção ou quais opções assistir, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou começar com a opção de número 1. Ok, pessoal. Olho de tigre, opção de número 1. Vou deixar o símbolo ali ao lado para vocês verem. E eu vou começar, então, com o tarô, para a gente receber as primeiras mensagens aqui, as primeiras energias, com relação a essa surpresa que está vindo como acontecimento nos seus caminhos. Uma surpresa que talvez já seja alguma coisa esperada, ou alguma coisa totalmente inusitada que está para aparecer nos seus caminhos. Aqui tem algum tipo de recebimento, né? Então, o título de hoje é com relação à oportunidade de você receber alguma coisa que vai ser muito boa para os seus caminhos, que vai ser muito bom para a sua vida. Então, vamos lá. Se conecta bastante com o momento da tiragem para você deixar todos os insights acontecerem, todas as fichas caírem para você, para você deixar a espiritualidade plantar uma semente na sua consciência, para você começar a ter mais perspectivas com relação ao seu futuro. Vamos lá. Sete de Ouros Bom, a energia aqui está bem positiva da opção de número 1. O que acontece aqui, pessoal, é que na verdade essa surpresa que está para vir como um acontecimento na sua vida tem muito mais a ver com um processo de colheita, tá? Na vida de quem escolheu a opção de número 1. Então, você está num processo da sua vida, numa posição de receber aquilo que você vem semeando, que você vem investindo, principalmente com relação a caminhos profissionais, a investimentos. Se você tem cultivado alguma coisa, você que escolheu a opção de número 1, você tem cultivado e nutrido algum tipo de função, algum tipo de carreira, algum tipo de dom, talento que você tem, e você está exercendo alguma coisa. Então, eu estou me conectando com pessoas aqui na opção de número 1 que estão exercendo algum tipo de atividade, de função, e que vem cultivando essa função, que vem, assim, dedicando tempo, paciência, energia para atingir algum tipo de objetivo, para atingir algum tipo de resultado na vida. Então, a tua energia, ela está totalmente voltada para alguém que deseja alcançar um grande nível de sucesso, um grande nível de sucesso de realização pessoal através de alguma coisa que você está fazendo, que você está cultivando com amor e carinho. Então, tem, você está, faz um bom tempo que você vem zelando pelos seus interesses, e que você vem demonstrando dedicação e fidelidade a um tipo de propósito. Isso, principalmente, a nível espiritual. Então, espiritualmente falando, você é uma pessoa fiel, dedicada e totalmente conectada e envolvida com algum tipo de função, de aptidão de prática que você cultiva no seu dia a dia. Pode ser que você seja uma pessoa que trabalha diretamente com espiritualidade, com algum tipo de ferramenta holística, ou você é uma pessoa que trabalha com alguma coisa paralela a isso, mas, de certo modo, a espiritualidade, ela faz parte de todo o seu processo criativo, de desenvolvimento. Você é uma pessoa que coloca, você coloca muito da sua sabedoria, do seu conhecimento e do seu carinho em tudo que você faz. E isso está criando para você alicerces e bases, raízes, raízes suficientes para que você possa prosperar daqui em diante. Então, a grande surpresa para você que escolheu a opção de número um, na verdade, tem a ver com abundância, prosperidade, enriquecimento pessoal e expansão. Você está para colher algo muito abundante na sua vida, principalmente no que diz respeito a riquezas mesmo, bens materiais. Então, aqui nós estamos falando de pessoas que estão para atingir um patamar na vida, um patamar social, econômico, bem elevado daqui para frente, por conta de todo esse seu jeito, todo esse seu caráter dedicado, zeloso. Você é uma pessoa muito zelosa. E todo esse seu zelo é algo que está criando essa abundância, essa profusão, essa fertilidade, essa multiplicação de coisas boas na sua vida. Então, aqui sai para você a carta da Imperatriz, porque significa que você tem um destino da Imperatriz. A pessoa que tem um destino da Imperatriz é uma pessoa que veio para viver a abundância em todos os aspectos possíveis da vida, principalmente no material. Você veio para ser líder, você veio para se destacar, você veio para ser referência dentro de alguma coisa, você veio para realizar seus sonhos, você veio para criar. Então, você tem uma energia criadora e criativa muito abundantes, expansivas. A tua energia de criação é muito poderosa. E agora você está para receber uma não, uma grande recompensa, grandes recompensas materiais, de realização de sonhos, de você podendo se envolver com aquilo que você gostaria de se envolver, você podendo se envolver com as pessoas que você gostaria de se envolver. Eu vejo a sua vida sendo preenchida. Então, a surpresa aqui para você é que você está entrando em um período para viver, para perceber e viver uma vida mais preenchida, uma vida com mais atribuições, uma vida em que você sente que a tua influência está sendo bem exercida, em que você sente êxito, você percebe êxito, cocriação, desenvolvimento nos seus caminhos. Então, se de repente, né, aqui, ó, esse jardineiro na carta do Sete de Ouros, ele está sozinho observando a árvore aqui com os frutos, né, de tudo que ele vem fazendo, que ele vem cultivando. É uma carta que passa toda uma noção de prosperidade, de fertilidade e abundância. E apesar de aparecer uma pessoa, no caso você, sozinha aqui, ou seja, alguma coisa que você tomou partido na sua vida por si mesmo, por si mesma, sem esperar a ajuda de ninguém, você é uma pessoa que está sempre sendo protegida espiritualmente, amparada espiritualmente, observada espiritualmente. Parece que a espiritualidade é meio que a sua plateia, sabe, em determinadas situações aqui. Quando você acha que não tem ninguém observando ou prestigiando o que você faz, tem os seus mentores, tem guardiões, tem anjos, arcanjos, que prestigiam muito alguma coisa que você faz com zelo, alguma coisa que você cultiva com todas as suas virtudes. Você é uma pessoa zelosa e virtuosa. Então, todo esse seu zelo e essas suas virtudes tem criado condições suficientes para que você viva essa vida em mais abundância, mais abundância de experiências, de eventos para você participar, de coisas com as quais você vai poder se envolver, que você vai poder praticar, que você vai poder criar daqui para frente. Então, saiba que a espiritualidade tem uma grande consideração. Você que escolheu a opção de número um, os seus mentores e inclusive seres das próprias hierarquias de luz, eles têm uma... Eles têm uma afeição por você e eles observam muito e acompanham o seu desempenho aqui nessa vida terrena. Então, você é uma pessoa que está sendo acompanhada de perto pelo plano espiritual e esse acompanhamento, essa observação tem feito grandes mentores, guardiões, amparadores e guias de cura trabalharem a seu favor. Trabalharem a seu favor no plano espiritual para ajudar você a criar uma vida de mais abundância. Então, trabalhando por você no plano espiritual para criar mais condições para você aqui no plano terreno. Você realmente é uma pessoa que tem uma equipe espiritual que te ajuda, que não é uma equipe espiritual que fica te pagiando em tudo que você faz, porque são mentores que confiam muito e acreditam muito no seu discernimento. Você é o tipo de pessoa que provou para a espiritualidade que você é uma pessoa lúcida, que você tem um bom discernimento e sabedoria e humildade com relação à vida. Então, você não precisa da espiritualidade interferindo ou intervindo com relação ao seu destino, aos seus passos, porque você já sabe muito bem o que fazer, como se comportar, que postura de vida assumir, que conduta de vida assumir. E você tem assumido a conduta da imperatriz. E uma pessoa que assume a conduta da imperatriz é uma pessoa que simplesmente está a um passo bem pequeno do grande sucesso na vida. Quanto mais você cultivar as suas habilidades, seus dons, seus talentos, quanto mais você cultivar com zelo os seus interesses, os seus objetivos e as metas de vida, mais você vai atingir resultados daqui para frente. Tem toda uma estrutura espiritual totalmente pronta para você assumir essa posição de imperatriz ou de imperador na sua vida. A pessoa que veio com o destino da imperatriz ou do imperador é uma pessoa que veio para deixar um legado. Uma pessoa que veio para liderar alguma coisa, para encabeçar alguma coisa, para ser vista na grandeza, na magnitude daquilo que representa. Então, você é uma pessoa que naturalmente está bem acima da média de uma série de outras pessoas encarnadas aqui nesse plano físico. E essa questão, o fato de você estar acima da média, é totalmente um mérito seu, porque você vem trabalhando na sua construção pessoal, principalmente construção de personalidade, consciência com relação à vida, intenções com relação à vida, propósito com relação à vida. Você adotou esse tipo de postura, parece que é uma coisa que nasceu com você, mas foi despertando ao longo do tempo e talvez já faça aí por volta de uns ou sete anos, sete meses, que você vem cultivando e cuidando desses propostos de expansão, de crescimento, de criação de um legado, de criação de uma empresa, de criação de algum tipo de negócio, empreendimento, o que quer que seja isso, são projetos, tá? Você está perto de alcançar um êxito significativo dentro das suas criações, porque você é uma pessoa bastante criativa, nutridora e que cultiva tudo aquilo que você é capaz de fazer, tá? Aqui também vem, pessoal, algumas ferramentas novas, tá? Pra vocês. Imperatriz Coito de Ouro sempre passa informação de pessoas que estão pra desbravar e se aprimorar dentro de novas técnicas, dentro de novas atribuições, de novas funções, de novas formas de traduzir os seus processos criativos, aquilo que você idealiza, que você projeta de sucesso pra sua vida. Então, parece que você vai aprender coisas novas e que são aprendizados e ferramentas desenvolvidos pelo próprio plano espiritual. Pra que você canalize essas novas fórmulas, pra que você canalize essas novas ferramentas, canalize essas novas ideias, esse novo jeito de moldando os seus projetos, de acrescentando um pouquinho ali, de acrescentando um pouquinho lá. Ok? Então, saiba que você tá pra receber condições mesmo, tanto em termos de consciência, de entendimento, de teoria, de técnica, quanto de ferramenta, de recurso, que vai fazer você agregar ainda mais detalhe e enriquecer ainda mais os seus projetos de vida e o seu crescimento profissional e social daqui pra frente. Ok? Então, isso aqui são coisas muito boas que estão vindo pra você e que talvez as grandes surpresas estejam exatamente aqui. Nessas ferramentas, nessas condições que você nem imaginava que poderiam agregar tanto valor no seu trabalho, agregar tanto valor nesse império que você tá querendo construir, nesse legado, nessa marca, seja alguma coisa que você tá criando na internet, seja alguma coisa que você tá criando, assim, dentro de uma comunidade, de um meio social. Ok? Então, são fatores, ferramentas e condições, ideias, talvez, novas, novos conhecimentos pra que você se desenvolva melhor de forma prática, de forma material daqui pra frente. Tá? Pessoal, vocês, Imperatriz com o Papa, vocês são pessoas que vieram pra criar alguma coisa, seja uma empresa, seja um projeto, seja uma marca, que é algo muito consistente. Vocês vieram pra criar algo que vai ser muito consistente aqui nessa realidade 3D, uma coisa que vai ser duradoura e que tem bases muito sólidas. Você é uma pessoa extremamente capacitada. Você é uma pessoa que tem muitas capacidades e responsabilidade e seriedade com relação aos seus objetivos e metas de vida. Então, essa carta representa alguém que veio pra ter um sucesso bem marcado, um sucesso, assim, que eu vejo muitos de vocês recebendo um reconhecimento, talvez premiações. Vocês vieram pra ser alguma autoridade aqui nessa realidade. Vocês vieram pra ser autoridade talvez em mais de um tipo de segmento profissional, em mais de um tipo de caminho de desenvolvimento profissional e social. Porque você é um grande conhecedor ou uma grande conhecedora de técnicas, de teorias. Você é uma pessoa que, além das técnicas e das teorias, você sempre coloca a mão na massa. Então, você não é só aquele ou aquela que fica detendo o conhecimento e não pratica e não agiliza isso. Você é uma pessoa que tá sempre criando com aquele conhecimento, aquilo que você absorve da vida. Então, a grande surpresa aqui pra você é que tá se tornando cada vez mais, está se tornando cada vez mais próximo o momento do seu do seu ápice, o momento do seu auge na vida, tá? A grande surpresa é está chegando o momento do seu auge em alguma coisa que você está fazendo agora, que você vem cultivando. O Papa sempre fala de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que veio pra instruir outras. Talvez muitos de vocês tenham um poder de comunicação bem forte, um poder de comunicação de convencer as pessoas, de fazer as pessoas se tornarem mais esclarecidas, de se tornarem mais instruídas, de se tornarem mais inteligentes, pra se conhecerem melhor, tá? E essa carta do Papa, pessoal, também representa autoridades no plano espiritual, que são seres, são anjos e arcanjos, mestres, que observam o progresso e o desenvolvimento de vocês aqui. Por isso, pessoal, que daqui pra frente, independente do tipo de trabalho que você tenha, se é um trabalho espiritual ou se é um trabalho mais prático, comercial, etc., vocês vão receber canalizações desses mestres, dessas grandes autoridades no plano espiritual, porque esses seres estão vendo vocês como grandes portais de sabedoria, grandes portais pelos quais a sabedoria da espiritualidade, dos mestres de desenvolvimento humano, podem fluir. Então, você vai perceber que daqui pra frente, você vai estar com uma força, uma capacidade intelectual e de desenvolvimento de expansão tão grandes que a tua sabedoria, a fórmula, novas fórmulas de sucesso, novas fórmulas de desenvolvimento, de crescimento, vão simplesmente fluir de você. Você vai entregar isso como um presente pra humanidade. Então, você é uma pessoa que veio sim pra, é alguém que tem muito a oferecer pra humanidade através das suas técnicas, da sua criatividade, dessa abundância, dessa profundidade que existe dentro de você. E você também é um portal pelo qual esses mestres, esses mentores também vão falar diretamente com seus assistidos, diretamente com os encarnados que podem ser ajudados por esses seres, que querem ser ajudados por esses seres através de você. Então, você é alguma coisa pela qual a espiritualidade empurra, impulsiona algum tipo de oportunidade, de esclarecimento, de expansão, tá? A tua vida, ela é muito voltada pra isso, por impulso, pra impulsionar, pra causar admiração, mas uma admiração que, na verdade, você inspira as pessoas a buscarem a grandeza dentro delas mesmas, porque elas veem a grandeza dentro de você e aí elas querem descobrir e encontrar isso dentro delas mesmas. Então, Ok. Olha, então aqui fica claro que você tá pra colher recompensas, resultados, retornos significativos dentro do teu campo profissional. Pode ser um campo profissional, assim, algum caminho que você já vem trilhando tem um tempo, pode ser uma coisa mais recente que você iniciou, mas que já vai começar a dar muitos frutos, tá? Então tem algum tipo de colheita consistente, firme e estável na vida profissional e material pra vocês, tá? A surpresa também pode estar totalmente relacionada com isso, porque você está muito perto de atingir algum tipo de auge, de cume na sua vida, tá? Tem muitos caminhos novos se abrindo pra você, esse seu potencial de criação, de abundância, de desenvolvimento, assim, de liderança. Você tá pra se espalhar, você tá pra espalhar todo o seu conteúdo, a sua profundidade, a sua prosperidade por vários outros caminhos, expressões profissionais e sociais daqui pra frente. Você, na verdade, você tá pra entender que a sua vida, ela é bastante ilimitada. Você é um ser encarnado, você é um ser humano e, como tal, existem limitações naturais pra esse tipo de condição de vida. Só que você vai perceber o quanto tem uma energia dentro de você, que é uma energia espiritual, mágica, que torna você um ser ilimitado de criação, daquilo que você oferece, daquilo que você desenvolve e entrega pro seu público, pra humanidade, pra uma comunidade específica. Então, tem novos caminhos, assim, pra você explorar e trilhar daqui pra frente. E você tá recebendo um convite da sua espiritualidade pra aceitar isso, não ter medo desse caminho, não tendo a consciência de que você vai dar conta, assim, desses caminhos novos que estão se abrindo, porque tem muita coisa pra você produzir, tá? Eu vejo você produzindo muitas coisas em vários tipos de segmentos diferenciados, profissionais, enfim, artísticos, talvez. Criativos, culturais, tá? Ah lá, você tá pra formular e se aprimorar mais intelectualmente daqui pra frente. Então, vem, sim, novos cursos, novos estudos, novas áreas do conhecimento pra você explorar. Novas áreas do conhecimento, do empreendedorismo, enfim, do cultural humano, prático pra você explorar daqui pra frente, tá? Tem muita qualidade mental e intelectual em você pra que você possa aprimorar e desenvolver cada vez mais daqui pra frente, tá? E o teu ciclo, então, de auge, o teu ciclo de firmar a sua autoridade, de firmar a sua sabedoria, a sua inteligência, das pessoas olharem pra você e realmente verem alguém em quem elas podem confiar, perceberem que você é alguém que sabe o que está fazendo dentro de algum tipo de segmento, de área de atuação, esse momento de auge tá pra chegar. Então, saiba que você tá muito perto de se tornar esse profissional, essa pessoa, essa figura pública, enfim, que as pessoas vão olhar pra você e vão ter a certeza absoluta que você merece chegar onde você está chegando. As pessoas começam a ter certeza absoluta que você merece ocupar a posição de destaque, de liderança, de império que você tá pra conquistar, tá pra alcançar, tá? Então, é algo totalmente do teu mérito, dessa qualidade, dessa responsabilidade que você tem com relação à vida. Então, a surpresa aqui, ela tá bem vinculada a isso. Então, vamos encerrar a tiragem com o oráculo da lua. Vou tirar aqui do corte. Você e quem ama estão em segurança, lua nova em câncer. Vocês devem ter forte no mapa astral, signo de câncer, né? Seja o sol, o ascendente, a lua, a Vênus, Júpiter. E é hora de sair da zona de conforto, ok. Embaixo do deck você é bom o suficiente. Que é aquela questão, né? De você sendo reconhecido ou reconhecida como a pessoa que realmente merece o prestígio e o reconhecimento que tá recebendo. Uma pessoa que sabe o que tá falando, que sabe o que tá fazendo, que tem uma qualidade naquilo que oferece. De modo geral, pessoal, eu sinto que vocês já estão saindo da zona de conforto de vocês. Só que é sempre bom lembrar, né? Já que tem muitos caminhos novos se abrindo. Seus mentores falam, explore esses caminhos. Saia dessa zona de conforto, saia da zona comum. Então, você já semeou tudo que você precisava semear dentro dos caminhos que você já abriu até aqui. Então, comece uma nova jornada de produção, de criação e de semear as suas ideias em novas áreas de atuação daqui pra frente. Talvez parecidas com o que você já faz. Talvez tenha um elo de ligação, um elemento de ligação ou alguma coisa totalmente diferente. Então, saiba que assim, o caminho é totalmente seguro. Talvez vocês sejam pessoas, né? Se você tem forte no mapa astral signo de câncer, você é uma pessoa que às vezes pode ser obcecada por segurança. Será que é seguro eu ir? Será que é seguro eu fazer isso? Será que eu não vou acabar me prejudicando ou prejudicando a minha família, etc? Então, é momento de você correr alguns riscos, sim. Porque até mesmo você vai receber novas ferramentas e conhecimentos, condições de vida pra você lidar com esses novos caminhos. Então, é seguro, sim. Saiba que você é uma pessoa que tá sendo protegida e vigiada, amparada espiritualmente. Eu sinto exatamente isso, que tem mentores que vigiam vocês, mas do bom sentido. Pra observar e se sentir inspirados e admirados por aquilo que você tá fazendo e até mesmo estudando se eles podem já oferecer pra você os novos portais, as novas condições de vida. Pra você assumir esse destino também do Papa aí, que é o destino de um mestre. O destino de uma pessoa que veio para esbanjar sabedoria. Esbanjar sabedoria e qualidade naquilo que faz. Tá bom? Então, era isso que eu tinha pra quem escolheu a opção de número um. Espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês todos de bom. Muito amor de todos os caminhos de todos. Beijos da bruxinha. E op, tchau. Opção de número dois, quartos verde. Vamos lá então, vamos ver quais são as surpresas. Que estão pra chegar no seu caminho. O que você vai receber, o que vai acontecer daqui pra frente, de surpreendimento. Se conecta bastante com o momento da tiragem, tá? Pra você deixar todos os insights acontecerem, todas as fichas caírem pra você. Aquilo que não faz sentido, não força encaixar, tá? Ou espera um tempo, porque às vezes aquilo que não faz sentido, no momento da tiragem, pode vir a se encaixar na sua vida nos próximos dias, tá bem? Um vendaval aqui. Um vendaval aqui. Os amantes. Os amantes. O valete de espadas. E o cavaleiro de água, de copas. E o cavaleiro de água, de copas. Olha, a opção de número dois, tá falando sobre uma surpresa na área afetiva, de relacionamentos na sua vida. Nós podemos estar falando aqui de um momento em que você vai precisar se decidir com relação aos rumos que você deseja que a sua vida amorosa tome daqui pra frente. Então, você tá pra ser colocado ou colocado numa posição de decidir, talvez entre uma pessoa e outra. Talvez numa posição de se decidir entre um caminho de realização e outro. Porque cada caminho de realização e desenvolvimento que você escolhe tem determinadas possibilidades de relacionamento. Então, quando você escolhe um determinado caminho, você anula, talvez, as possibilidades de relacionamento daquele outro caminho. A questão aqui é que eu sinto uma energia de escolha, principalmente de caminho, tá? Você decidindo e deixando claro pra sua espiritualidade o que você está disposto ou disposta a realizar, desenvolver, trabalhar daqui pra frente. Você tá disposto ou disposta a trabalhar num caminho de crescimento pessoal, que talvez seja um caminho mais desafiador, um caminho de necessidade de aprimoramento, de crescimento, de expansão intelectual. Ou, de repente, você tá querendo, você tá mais disposto ou disposta a seguir por um caminho, um caminho mais manjado, um caminho mais tranquilo, um caminho de... Realização de caprichos e frivolidades, tá? Aqui, na verdade, a surpresa é você conseguindo alinhar e ajustar a sua vida dentro do caminho evolutivo que você acha que é o mais adequado pra você. E o caminho evolutivo que é mais adequado pra você tem um tipo de relacionamento. Que é um relacionamento com uma pessoa que ou vai fazer você crescer mais, ou seja, uma pessoa que vai te admirar, uma pessoa que vai te desafiar, uma pessoa que vai despertar um potencial novo em você, ou você vai querer escolher um caminho evolutivo pra se relacionar com uma pessoa com quem você, talvez, vai compartilhar alguns vícios. Pode até ser que você, mesmo compartilhando alguns vícios, você vai crescer, só que aqui tem uma divisão clara com relação ao que você acha que a sua alma precisa viver. Os mentores, eles falam isso principalmente porque tem alguns de vocês da opção de número 2, que você tá chegando num ponto de afunilar a sua vida. Vocês vão passar, todos nós vamos passar por uma espécie de funil. E só passa por esse funil quem realmente tá comprometido ou comprometida com a própria evolução. Então você precisa analisar, nesse momento da sua vida, se você realmente tá comprometido ou comprometida com isso, com a tua evolução. E se você tá disposto ou disposta a fazer o que for necessário pra concluir e pra se adequar a esse caminho evolutivo. Ou se você, de repente, tá com medo de ser muito difícil, e se você vai querer ficar na mesma posição que você tá agora. Então aqui tem um relacionamento pra você que é compatível com a escolha de evolução que você tá fazendo. E aí aqui, os mentores, além deles trazerem essa questão, né, que talvez seja uma surpresa pra muitos de vocês, porque vocês estão sozinhos ou sozinhas há bastante tempo, provavelmente aqui na opção de número 2 cabem mais as pessoas que estão solteiras, ou solteiros, se de repente você tá se relacionando com alguém, veja se essa tiragem realmente vai ser produtiva ou proveitosa pra você, veja se a pessoa com quem você tá relacionando agora é a pessoa que mais pode te ajudar a seguir pra um caminho de evolução e desdobramento e expansão pessoal. Tá? Então, aqui, os seus mentores deixam claro que o tipo de caminho evolutivo que você quiser escolher, ele tá totalmente ligado ao tipo de relacionamento que você vai experimentar. Pode ser um relacionamento que te ajuda a crescer, ou pode ser um relacionamento que te ajuda, na verdade, que mantém você na mesma condição que você tá agora, mesma condição espiritual, mesma condição de consciência. Então aqui, pessoal, os mentores estão falando que muitos de vocês precisam ser mais coerentes e lúcidos. E priorizar o crescimento, a expansão, tanto mental quanto espiritual de vocês. E talvez exista aqui a necessidade de você perceber se, de repente, todos os seus esforços não estão voltados pra cocriar um relacionamento na sua vida, que é um relacionamento apenas de ilusões, um relacionamento de frivolidades, um relacionamento de apenas experimentar caprichos. Porque parece que alguns de vocês vêm pedindo um relacionamento pros mentores ciganos, pros guardiões de vocês, só que o que vocês estão pedindo, o que eles estão avaliando da energia, da intenção de vocês, não tá sendo muito compatível com o caminho evolutivo espiritual destinado à tua alma. Então, aquilo que você quer versus aquilo que a sua alma precisa, não tá batendo. Tá dando choque. Tá dando conflito. Tá? Então, aqui, a grande surpresa é, dependendo do que você... Espera só um minuto. Eu tive que fechar as janelas, porque começou um vendaval aqui, vai cair uma tempestade. Bom, então, é... Eu tava falando dos conflitos, né? Aquilo que você quer versus aquilo que a tua alma precisa pode estar entrando meio que em conflito nesse momento. Alguns de vocês da opção de número 2, vocês estão... Faz um bom tempo que vocês estão com um relacionamento, querendo manifestar um relacionamento com uma determinada pessoa. Uma pessoa que você já sabe o nome, uma pessoa que você já conhece. E os guardiões e os mentores, eles... Eles não compactuam muito com isso. Eles não, assim... Eles não veem que esse relacionamento é o mais adequado, é o que mais vai fazer a sua alma crescer e evoluir daqui pra frente. Mas a mensagem que estão me pedindo pra mim passar é o seguinte. Pra vocês que estão com uma pessoa... Já faz um tempo uma espécie de obsessão... Com relação ao sentimento de alguém, né? Um relacionamento que você quer manifestar com uma pessoa em específico. A mensagem que eles falam é... A gente até vai te ajudar a manifestar, a cocriar esse relacionamento. Isso vai ser entregue pra você. Mas tem um parênteses aqui, né? Será que é realmente isso que é o melhor pra você? Será que é esse relacionamento que vai fazer a sua alma expandir em luz, em sabedoria, em desenvolvimento, em cura? Tá, pessoal? Então, aqui, né? Por ter aparecido esse valete de espadas, existe a necessidade de um aprofundamento no autoconhecimento. E a surpresa maior, pra vocês que escolheram a opção de número dois, tá relacionado com você, talvez... Se surpreendendo com você mesmo ou com você mesma, pela decisão, pela escolha que você vai fazer. Porque eu tenho a impressão que a maioria de vocês vai optar priorizar a evolução espiritual. Então, você vai optar priorizar a evolução espiritual e você vai ter a noção de que não importa quanto tempo leve. Quantos dias se passem, quantos anos se passem, pra que você encontre, se conecte com essa alma gêmea mais compatível. Mas uma alma gêmea compatível, sintonizada com você para um propósito de evolução espiritual. E não uma alma gêmea compatível, que tem compatibilidade com você por conta de desequilíbrios, caprichos, visões limitadas com relação à vida, carência. Porque isso também existe. Existem vários tipos de alma gêmeas compatíveis. A gente vem com N opções de relacionamento. Envolvimento romântico aqui nessa vida e outros tipos de envolvimentos também. Só que depende muito das decisões e das escolhas que a gente toma priorizando e valorizando a evolução e a nossa expansão de consciência. Quando você faz isso, uma série de conexões que você tinha com as pessoas, que você tinha com amigos, uma série de significados, sentidos, propósitos que você tinha com relação à vida amorosa, eles acabam caindo. Porque você, com uma consciência expandida, uma alma fortalecida, você começa a ser uma pessoa mais seletiva. Uma pessoa que vai passar pelo funil. Então, observem com muita calma essa questão aqui, porque será dado pra você, será entregue pra você o relacionamento que você quer. Mas qual é verdadeiramente o relacionamento que você quer? Será que pro relacionamento que você quer, você tá pronta ou pronta pra isso? Quando você se olha no espelho, você vê se você realmente tem as virtudes e a qualidade espiritual e o comprometimento e a fidelidade com aquilo que é expansivo e construtivo? Ou será que você ainda não tá vinculado, conectado ou conectada com os seus medos, com a sua carência, com os seus desequilíbrios, com os seus vícios, seus padrões negativos de comportamento? Porque uma coisa é você ter essa intenção, essa visão, essa projeção daquilo que você deseja num relacionamento ou da vida geral que você quer viver daqui pra frente. E outra coisa é você realmente estar comprometido ou comprometida a fazer o que for necessário pra viabilizar esse caminho, pra viabilizar essa jornada de vida. Então, qual que é a sua postura? Qual que é a sua decisão? Qual que é a sua escolha aqui? Se saiu um quatro de copas. O quatro de copas é a carta das pessoas que estão meio distraídas, que estão se esquecendo de olhar praquilo que é realmente importante. Que estão, assim, descontentes com alguma coisa, mas nem sabem por que estão descontentes. Eu vou tirar, então, as cartas aqui do Lenormand, pra gente ter mais informações ainda da sua tiragem. Então, aqui você pede, você pede por um relacionamento, é uma coisa que, assim, é gritante no seu coração, nos seus desejos, nas suas ambições. Só que pelo que que você tá pedindo? Por qual tipo de relacionamento que você tá disposta a lutar? Disposto a lutar? A buscar? A cocriar? Qual é o tipo de relacionamento? Com quem? Com que tipo de pessoa? E quando você olha pra você, você realmente é compatível com esse tipo de pessoa que você tá projetando? Que você tá idealizando? E pra outros de vocês, a mensagem é Esse fulano ou essa fulana que você deseja ter um relacionamento com ele ou com ela, a gente até pode ajudar você a cocriar isso. Nós vamos te entregar isso. Mas saiba você que a tua equipe espiritual, isso pra alguns de vocês, os seus guardiões, não veem essa pessoa e esse relacionamento como o mais construtivo e evolutivo na sua vida. Não veem essa pessoa e esse relacionamento como o mais construtivo e evolutivo na sua vida. Bom, então tem um amor pra chegar no seu caminho. Tem, na verdade aqui, tem uma encomenda. Isso daqui é um amor encomendado. O que significa isso? Esse amor encomendado, ele é um pedido, ele representa um pedido que você fez pra sua espiritualidade com relação a sua vida amorosa e afetiva. Só que tenta lembrar o que foi que você pediu. Aquilo que você pediu lá no passado, né? Será que foi um pedido que você fez impulsionada ou impulsionada por um processo de carência, de desespero, de solidão? Ou foi um pedido do tipo assim, Deus, traga pra mim o homem ou a mulher que realmente vai me ajudar a crescer nessa jornada de vida, a evoluir e a atingir o potencial espiritual máximo da minha vida. Do que eu tenho condições de realizar, cocriar e expandir nesse momento, daqui pra frente. Então, esse tipo de pedido, quando você faz um pedido, me traga alguém que me ajude a evoluir, que me faça despertar nos meus potenciais maiores daqui pra frente, esse tipo de pedido é muito, é tratado com muito zelo e cuidado pela espiritualidade. A espiritualidade, ela cuida bastante para que, se você faz esse tipo de solicitação, né? Se é uma coisa que tá pulsando no seu coração, é avaliado com bastante zelo. E é por isso que, muitas vezes, demora pra isso ser concretizado. E talvez a demora e a espera é o que faça você ficar angustiado ou angustiada, quando, na verdade, você devia usar esse período de espera pra você não deixar que esses processos de solidão, de medo, de carência, fiquem gerando, estar tendo processos em você, estar tendo reações negativas, baixo ato astral. Tá? Então, é... Tem alguém chegando nos seus caminhos, tem um relacionamento chegando. Tem mais de um, na verdade. Tem mais de um tipo de pessoa pra chegar no seu caminho. E, dentre essas pessoas que vão chegar no seu caminho, meio que vai ser feito um teste pros seus mentores tentarem entender se você realmente tá comprometido ou comprometida com a sua evolução, com o seu crescimento. Porque uma dessas pessoas é alguém que vai te tentar e é alguém que vai tentar te puxar pra que você continue na mesma frequência de padrões negativos de comportamento, enfim, limitações pessoais. E tem uma outra pessoa que é alguém que vai te desafiar a ser melhor. Que vai acrescentar experiência, cultura, inteligência, sabedoria na sua vida. Tá? Então, é... O recado maior, a surpresa maior, ela tá totalmente vinculada a isso. Só que você veja que nessa tiragem os mentores me pediram pra trazer alguns puxões de orelha, orientações, necessidade de reflexão aqui. Porque a gente tá falando de uma coisa muito séria, tá, pessoal? Quando a gente tá falando, por exemplo, de vida amorosa, vida afetiva, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com os tipos de conteúdo que vocês consomem aqui no YouTube com relação a isso. Esse é um outro pedido, uma outra mensagem que os meus mentores me pedem pra passar pra vocês. Tomem cuidado com esses tipos de conteúdo, porque tem uma série deles que, na verdade, mais estão alimentando as ilusões de vocês e as carências e desvios de personalidade, de conduta, do que te ajudando a prosperar e a seguir. Cuidado pra você não ficar assistindo o vídeo de novo amor um atrás do outro a todo momento, a todo momento. Pra tentar preencher um vazio, uma lacuna dentro de você. Não faça isso. Não faça isso. seja uma pessoa mais exigente e seletiva com o tipo de conteúdo que você consome, principalmente com relação a esses temas. Novo amor aqui no YouTube. Porque tem mentores que eles percebem, eles estão avaliando a vida de vocês. inclusive a mensagem que eles passaram aqui é você vai receber um amor, você vai receber você vai conseguir cocriar um relacionamento, mas que tipo de relacionamento é esse que você tá cocriando? O que que realmente você sente que é o melhor pra você? O que que você realmente deseja? Qual que é a decisão mais pontual que você precisa tomar aqui com relação a sua vida amorosa? Tá certo, pessoal? Então, tudo isso sendo dito é pra ajudar alguns de vocês evitarem algum, a criação de alguma linha kármica desnecessária futuramente. é pra ajudar vocês a não caírem em algumas tentações e uns papos furados que não são relevantes pra sua evolução espiritual. E a tua equipe espiritual ela está 100% comprometida com a sua evolução, com o seu crescimento, com a expansão da sua consciência. E os seus mentores estão totalmente comprometidos com isso, mas e você? Você está? Você está comprometida e comprometido de verdade com o seu crescimento espiritual? Você está disposto ou disposta a fazer o que for necessário? Você está disposto ou disposta a fazer alguns sacrifícios? A esperar, a ter paciência, a desenvolver um senso de interpretação e de responsabilidade com relação à vida mais aguçada? Ou você quer continuar para ser uma pessoa influenciável? Uma pessoa influenciável e inclusive manipulada por conta das conexões de carência, de falta, de medo, de solidão que ainda existem dentro de você? É muito fácil, isso é um guardião falando aqui para mim, é muito fácil influenciar e manipular uma pessoa através dos vícios e do comportamento instável que os seres humanos têm. É um guardião de esquerda falando isso daqui aqui, é muito fácil manipular e influenciar qualquer tipo de ser humano indo pela via usando usando o ego ferido, os traumas, os medos, os desejos destrutivos. Então veja com todo o amor que tem no seu coração, com toda a honestidade que é em você, veja se de repente você não está sendo essa pessoa influenciável, se você não está deixando o seu ego ferido, enfim, os seus desejos destrutivos comandarem alguma coisa na sua vida, principalmente através de relacionamentos românticos, ilusões, coisas que são, que te trazem ali um conforto, um preenchimento na hora, mas que no fundo são vazios, aqui tem uma cobrança de profundidade pra quem escolheu a opção de número dois, se os seus mentores estão te cobrando disso, pra você ser uma pessoa mais profunda, mais estável, mais firme, mais comprometida com relação à vida, é porque eles veem que você tem potencial e capacidade pra fazer isso, é porque eles veem que na verdade você está meio que sendo vítima dos seus próprios desejos destrutivos, principalmente vinculado à carência e solidão aqui, que tem a ver com imaturidade. de grandeza e solidão Tchau. Atravesse os seus medos, lua nova escorpião, renda-se ao poder divino, lua cheia. Você está num momento da sua vida de conseguir atravessar um portal. E esse portal que você estava acessando agora, era um portal que estava gerando muitas complicações e processos kármicos para você. Na verdade, estava deixando você amarrado ou amarrada em propostos de vida completamente fora do que tem condições de fazer você crescer e evoluir. Eu sinto que muitos de vocês estavam, vocês estão para atravessar um portal e esse portal que vocês estão atravessando, o anterior ao que você vai acessar, era cheio, é cheio de pactos com coisas erradas. Pactos, conexões, sintonia, uma visão de mundo muito distorcida e equivocada, principalmente com relação a amor, principalmente com relação a relacionamentos afetivos. Ao que é ser amado ou ser amada. Então, vocês estão, a grande surpresa é que vocês vão conseguir atravessar esses medos. Só que aqui, na verdade, tem dois grupos e tem duas opções distintas para você escolher. Uma delas te leva para a evolução, a outra faz você ficar no mesmo estado que você está. Senão, pior. Por isso que, mais uma vez, eu vou repetir. Você está verdadeiramente comprometida ou comprometido com a sua evolução espiritual? Você está disposto ou disposta a fazer os sacrifícios para você se comprometer com essa evolução? E os sacrifícios que a gente fala aqui são para você sacrificar a solidão, o medo de ficar sozinho, é você sacrificar a carência, é você sacrificar os desejos destrutivos. Esses sacrifícios. Porque o que a gente espera lá do outro lado do portal, na travessia, é uma vida de reconstrução. E é uma vida de encontro com uma alma gêmea compatível, que é a pessoa que vai ser um grande tesouro para você. Porque essa pessoa, ela vai despertar o melhor em você. Ela vai despertar o seu potencial de crescimento. Só que toda pessoa que desperta um potencial de crescimento na gente, acaba sendo uma pessoa desafiadora. Porque é uma pessoa que, na verdade, vai fazer você encarar os seus medos. Encarar as suas versões imaturas. Os sentimentos e os pensamentos imaturos dentro de você. Essa pessoa vai te confrontar com isso. Só que é exatamente no confronto que reside o crescimento. Que reside a reflexão. E a verdade. Então, renda-se. Aqui fala. Fala sobre você se rendendo ao poder divino. Que, na verdade, esse poder divino é o poder espiritual que está chamando vocês para se comprometer mais com a evolução espiritual. Priorizar isso. Uma vez que você prioriza isso de corpo e alma. E não apenas da boca para fora. Uma vez que você se compromete com isso. Com todas as dimensões da sua existência. Você consegue viver bem. Você consegue criar uma condição de vida humana extremamente expansiva e construtiva. Em todos os aspectos da sua vida. O afetivo, o romântico incluso. Percebe a questão que está sendo mostrada aqui? Essa é a mensagem. Tá bom? Eu não vou falar mais nada, senão eu só vou me repetir. Se você realmente viu qualidade na opção de número 2 e você está disposto a fazer as mudanças na sua vida. Assista a opção de novo para você deixar outros insights e outras fichas caírem para você. Um amor, uma oportunidade de relacionamento está muito próxima. Só que que relacionamento é esse? Qual é a tua escolha? Você escolhe o fulaninho ou a fulaninha que vai fazer você ficar condicionada ou condicionada nos seus medos? Nos seus vícios, nos seus desvios? Ou você vai escolher aquele homem ou aquela mulher que realmente é o presente da espiritualidade para você? Tá bom? Então era isso que eu tinha para quem escolher a opção de número 2. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Desejo a vocês todos de bom. Muita alma, muita luz nos caminhos de todos. Beijos da bruxinha e op-tchau. Opção de número 3, o citrino. Eu vou começar então com o nosso tarot para a gente receber as informações aqui. Qual que é a surpresa que está sendo preparada para os seus caminhos? O acontecimento surpresa? Qual que é a revelação que vai aparecer aqui? Se conecta bastante com o momento da tiragem para você deixar todos os insights e fichas caírem para você, para você deixar a espiritualidade plantar uma semente na sua consciência. Vamos lá. Alergia da opção do citrino, opção de número 3. Rei de espadas. Cinco de copas. As de copas. As de copas. E o carro. Ok. Pessoal, a grande surpresa que está para chegar na sua vida Ou é você conhecendo uma pessoa E essa pessoa, ela é um homem ou uma mulher extremamente sábia ou sábia Uma pessoa que tem um nível de sabedoria, de inteligência, de competência mental Que vai compartilhar essa competência com você E essa pessoa, ela vai promover uma cura na sua vida Então tem aqui um agente, ou é uma pessoa, é um agente de Que é uma pessoa que vai ser usada pela espiritualidade para te orientar É um orientador, uma orientadora Pode ser inclusive um profissional dessa área da saúde mental ou espiritual ou holística Ou pode ser alguém que você vai conhecer em breve Ou alguém que volta para a sua vida E a forma como você vai se relacionar com essa pessoa Que é uma amizade, é um respeito mútuo Vai fazer com que essa pessoa tenha um acesso, tenha uma abertura Para plantar, para chegar em você e plantar uma semente dentro do seu coração Que vai fazer você se libertar e se curar de algum tipo de depressão Um desgosto com relação à vida, uma tristeza profunda Um arrependimento Uma falta de amor próprio, de autoestima Uma culpa, um alto flagelo Ou é uma pessoa, ou é uma situação, uma ideia que você vai ter Alguma coisa que você vai captar Algum texto que você vai ler Alguma coisa que você vai assistir Que vai assim, mexer com o seu raciocínio Vai mexer com o seu raciocínio, a sua mentalidade e a sua forma de entender a vida Então a surpresa aqui tem muito a ver com Algo que você consegue ressignificar Uma dor, uma tristeza Uma angústia que você consegue ressignificar E que era responsável por limitar todas as suas vitórias Por limitar a sua tomada de decisão Por limitar a sua postura de vida Por limitar a sua vontade de viver Então ou é uma pessoa ou é uma situação Que faz você Faz as engrenagens do seu Da sua mentalidade, do seu raciocínio Promoverem uma cura E uma mudança Na sua forma de experimentar E Interpretar a vida Tá? Então Essa é a primeira A primeira surpresa que aparece aqui Então essa cura acontece Seja vindo através de uma pessoa ou de uma situação Essa cura acontece As coisas elas começam a se movimentar melhor pra você A nível emocional e mental O que te gera mais Jogo de cintura Mais movimento, mais traquejo Pra você lidar com a vida E automaticamente faz você Descobrir uma fonte de abundância Em si mesmo ou em si mesmo Uma fonte de abundância Pra você Transbordar Pra você começar A Se expandir em novas direções A querer investir em coisas novas A se relacionar melhor com outros tipos de pessoas Parece que é alguma coisa que desperta mais a sua intuição Desperta Dons em você O As de Copa sempre fala sobre Dons que se despertam Dons que afloram Novos desejos Novas paixões Novos sentires Novas sensações Tá? Então Tudo isso Todas essas novas sensações Essas novas paixões Esses novos talentos Vão preencher melhor a sua vida Vai fazer a sua vida Vão fazer a sua vida transbordar Transbordar de condições e possibilidades E aí Esse transbordo É o que você utiliza Para progredir Porque tem previsto no seu caminho Um progresso Uma vitória Uma realização Consideráveis Existe muito avanço Para você A nível Emocional Social De relacionamentos Existe muito avanço Para você A nível profissional Existe avanço Para você A nível mental Então Aqui tem Alguma coisa Que te dá um Faz um peteleco Assim E aciona Algo dentro de você Alguém Vai acionar Alguma coisa Dentro de você Ou Alguma coisa Algum tipo de conhecimento Uma ideia Vai acionar Algo dentro de você Para a maioria de vocês É alguém É É um É um conhecimento É um botão Que uma pessoa Aciona em você Seja uma pessoa Que vai acionar Esse botão De forma Direta De caso pensado Planejado Porque é alguém Que vai te propor Um plano de cura Um plano de De Reabilitação Emocional E mental Ou é alguém Que assim Simplesmente Falando ali Umas coisas Conversando com você Trocando uma ideia Numa mesa Num balcão Essa Essa pessoa Faz um Tim Assim Na sua mente E você começa A enxergar E entender As coisas Que antes você Não estava enxergando Nem entendendo Que estavam fazendo você Vivenciar E se manter Apegada Ou apegada A uns cinco de copas Na sua vida Que são As frustrações De todas as índoles Seja frustração Por questões românticas Seja frustração Por um sucesso Que não veio Frustração com a família Frustração com sei lá Mais o que Frustração com você Mesmo Ou com você Mesmo Parece que a questão maior Aqui É vocês frustrados Ou frustradas Com vocês mesmos Com alguma coisa Que vocês não estão Conseguindo manifestar Na vida de vocês E aí essa pessoa Ou essa situação Que aciona um botão De lucidez Lucidez Senso de responsabilidade Com relação a vida Firmeza de opinião Estrutura Estabilidade mental Essa pessoa Que aciona isso Isso em você É É aquilo que finalmente É a pessoa Que finalmente Faz você Entender quem você é Entender aquilo Que você estava Se esquecendo Aquilo que você havia Na verdade Dispensado Desacreditado Com relação A si mesmo Ou a si mesmo Ok Então aqui Aqui tem A surpresa Tem a ver Com Um ajuste Uma mudança Um alinhamento Uma reviravolta Uma chave Que vira Uma chave Que é acionada Uma chave Que aciona O seu as de copas Que aciona A tua abundância Que aciona Emoções mais equilibradas Aciona Mais Desejo E um sentimento De gratidão E amor Pela vida Aciona A possibilidade De você se relacionar Melhor com as pessoas Com quem você estava Tendo uma frustração Um conflito Aciona A sua intuição Aciona Algum talento Uma aptidão Para trabalhar Com alguma coisa nova Que você estava Se esquecendo Que você tinha E tudo isso Te dá Força de vontade Poder E te leva Para uma vitória Muito consistente Nos seus caminhos Faz você Andar Faz a carruagem Andar Faz o carro andar Faz a sua carruagem Da vida Simplesmente Desembestar Por aí E te dá Toda Uma condição De progresso E crescimento Material Emocional Emocional Social Aqui você Eu estou me conectando Com pessoas Que vão descobrir Que podem avançar E progredir A ponto De se tornarem É Famosas Dentro de alguma coisa Se tornarem Uma pessoa Muito conhecida Conhecida E reconhecida Seja dentro Da sua cidade Dentro da sua comunidade Ou algo Em maior escala Mas faz você entender O quanto você tem Qualidade e potencial Dentro de você E condições De avançar Mesmo que Tenham acontecido Impedimentos Limitações E frustrações No passado Então Já se prepare Porque está vindo Ou uma pessoa Ou uma ideia Uma Um texto Que você lê Um vídeo Que você assiste Uma palestra Um podcast Um relato Que alguém te dá Um relato Que você lê Em algum lugar E que fala Nossa Se essa pessoa Conseguiu fazer isso Eu também consigo Se isso aconteceu Com essa pessoa Isso também aconteceu Comigo Tem alguém aqui Que é um rei de espadas Como eu disse Esse rei de espadas Sempre representa Uma pessoa Inteligentíssima Uma pessoa Instruída Culta Esclarecida Tem muito conhecimento Tem muita sabedoria E E Essa pessoa Talvez vai te dar Um Vai fazer um relato Sobre a vida dele Ou dela E o relato Que essa pessoa Vai fazer Vai fazer você Se identificar Com essa pessoa E essa identificação Que você vai ter Com esse rei Ou essa rainha De espadas É algo que Naturalmente Aciona E começa a criar Engrenagens E ferramentas Pra você Fazer a sua vida Andar Pra fazer a carruagem Andar Então aquele Carro que tava parado Aquele motor Que tava fundido Em você Na sua vida Simplesmente Passa por Recuperação Por transformação E aí quando você Vira a chave Da partida O carro funciona E aí você consegue Avançar e progredir Em direção aos rumos Que você realmente Sente Que são apropriados Pra sua vida Pra maioria de vocês Esse rei Ou rainha de espadas Aqui É uma pessoa Que é É mestre De desenvolvimento Humano Talvez essa pessoa Seja psicólogo Psicanalista Ou estuda Bastante isso Meio coaching Um empreendedor Uma empreendedora De sucesso Que também traz Consigo Toda essa bagagem Da educação E da Da saúde mental Da educação E da saúde mental De você educar A sua mente Você educar A sua mente E a sua dinâmica emocional Seu sistema emocional Pra poder Se dar bem na vida Pra poder crescer E evoluir Tá Então pra muitos de vocês Ou é alguém Que te ajuda diretamente Ou indiretamente Apenas por falar Sobre a vida dele Ou dela Ou apenas pra Te dando uma ideia Te dando um toque Essa pessoa aqui Se é uma pessoa Extremamente respeitada E talvez seja alguém Que tem mais idade Que você Ou às vezes Você tem mais idade Que essa pessoa Mas essa pessoa Mesmo jovem Toca você profundamente Até pode ser jovem Na aparência No jeito assim De se portar Mas é É uma alma velha Olha embaixo Daí que tá a chave A gente tá falando Tanto de chave Vai dar Você vai dar partida Você vai ligar o A ignição Do seu carro Da sua carruagem E vai embora E vai progredir E vai avançar Aqui tem um encontro Pra muitos de vocês A grande surpresa É um encontro Uma comunicação De qualidade Com uma pessoa Inteligente Essa comunicação Esse encontro Ele pode ser Compartilhado Então Essa pessoa Conversando com você E você Conversando com essa pessoa Diretamente Ou esse encontro É alguma coisa Na internet Que você encontra E a pessoa ali Tem uma Tem uma fala Tem uma expressão Que mexe com você Que te acessa Que te atinge Positivamente Tá Mais uma vez Uma pessoa Extremamente Respeitável Respeitada Muito potencial Intelectual E E além de ser Uma pessoa Assim Parece que Se for um encontro Direto Isso daqui Você conversando Com essa pessoa Na mesa De um lugar Sei lá Num balcão Num sofá Essa pessoa Ela vai olhar Pra você E ela vai enxergar Alguma coisa Em você Que você não Tá enxergando Talvez você Vai contar Alguma coisa Da sua vida Pra essa pessoa Você vai dar Um relato Você vai dar Um relato Sobre alguma coisa Que você Tá passando E Ou essa pessoa Vai falar Eu também Já passei por isso Eu fiz isso Isso e aquilo Ou Essa pessoa Vai Traduzir Aquilo que você Tá falando E vai te dar Uma resposta Um feedback Que é o feedback Que vai Acionar o botão Ali Dentro de você Vai acender Uma luz Na sua mente Então se preparem Pra ouvir E pra falar Seja pra você Ouvir E falar Diretamente Com essa pessoa Seja pra ouvir Essa pessoa E falar Com você mesmo Com você mesma A partir das impressões Daquilo que você Vai absorver Do que essa pessoa Tem pra te oferecer Tá Tem um processo De cura gigantesco Aqui pra acontecer Um processo De cura De proporções Elevadas Que vai Na verdade Fazer você Trocar de pele Vai fazer você Deixar Uma Versão Obsoleta Frustrada Sua pra trás E inaugurar Uma personalidade Uma versão Uma pele Toda voltada Pra abundância Pro transbordo Pro Aflorar De novos Dons De novos Talentos De uma Personalidade Mais autoconfiante Mais segura Mais autoestima Mais amor próprio Tá Então tem Algum veneno Tem alguma coisa Que tava te envenenando Está te envenenando E vai ser curado Por intermédio De alguém Aqui ó De uma pessoa Inteligente Respeitável Reconhecida Reconhecida Um pinote Assim De libertação Essa pessoa Ela atinge Um ponto Nevrálgico Que te liberta Que faz parar A dor O desespero O desespero A angústia A frustração Ok E aí finalmente A sua vida Ela começa A entrar Numa Numa marcha De evolução Pra cima Numa marcha De evolução De crescimento De expansão Mental Intelectual Espiritual Emocional Que faz você Ficar prontinho Ou prontinha Pra assumir Novos patamares Atingir novos patamares De desenvolvimento Realização E vitória Na sua vida Tem muita vitória Nos seus caminhos Uma vitória Que você consegue Impulsionar Através da sua própria Força de vontade Que tava te faltando Olha Lua nova em Libra Um novo ciclo romântico Começa Para alguns De vocês Se essa pessoa É alguém Com quem você Vai conversar Sentada no sofá Numa mesa Num balcão Sei lá mais onde Se alguém Que você vai encontrar Vai olhar Olho no olho Essa pessoa É bem provável Que seja Alguém com quem Você vai poder Se envolver Romanticamente Se você tá solteiro Ou solteira Essa pessoa Parece que Ela vai despertar Uma paixão Mesmo em você Porque é alguém Que você vai É um homem Ou uma mulher Dependendo da sua Orientação sexual Pelo qual Ou pela qual Você vai se apaixonar E que você vai se apaixonar Por conta Da inteligência Dessa pessoa Da personalidade Da sabedoria Do conteúdo Da cultura Da bagagem Do serviço Ao próximo Que essa pessoa Ela vai apresentar E Pelo jeito De se comunicar Pelo jeito De gesticular De falar Muitos de vocês Vão se apaixonar Por essa pessoa Por conta disso Você vai ver Muita Qualidade Nessa pessoa Por conta disso Talvez inclusive Seja alguém Que Se você visse Passando na rua Você não ia olhar Tanto pra essa pessoa Porque não necessariamente Alguém que representa Aquele perfil Do tipo De pessoa Pela qual Você se apaixonou No passado Então é alguém Diferente Alguém Inusitado Pra muitos de vocês Tá Pra outros Assim Essa pessoa Ela aciona Consegue Essa pessoa Essa comunicação Enfim Essa situação Que Gera um gatilho Positivo Em você Naturalmente Ajuda você Nesses processos De cura Ajuda você A se abrir Para um novo Ciclo romântico Então eu sinto Que pra maioria De vocês O que te Trava As maiores Frustrações As maiores bagagens De frustração Na sua vida Tem a ver Com relacionamentos Que não deram certo No passado Amores não correspondidos Rejeição Coisas assim Então essa pessoa Ela vai te trazer Assim uma Uma visão Ampla Com relação A vida Que faz você Se libertar Desse apego Às frustrações Desse apego Àquela É A causa Da frustração A causa Da rejeição Faz você Faz você Se desapegar De uma determinada Pessoa De um trauma E aí Naturalmente Você se abre Para um novo Ciclo romântico Tá E ali A lua Cheia em escorpião É hora de liberar A negatividade Vocês Estão muito perto De conseguir liberar Uma carga negativa Horrível Que estava sobre você Essa carga negativa Era por causa disso aqui De profundas tristezas Insatisfação Inconformismo Com relação A vida amorosa Com relação A um sucesso A uma realização Que você não conseguiu obter E aí você vai liberar Toda essa carga gerada Por conta disso daqui E é uma coisa Que essa pessoa Promove em você Tá bom? Então olha A opção de número 3 Foi uma excelente Se você escolheu E se conectou com ela Saiba que foi uma Excelente escolha Que você fez E a sua vida Ela está para Começar a caminhar De uma forma mais livre Daqui para frente Então se comprometa Mesmo Com esse momento E receba Com o coração De peito aberto Que essa pessoa Aqui tem para te oferecer Seja alguém que vai Conversar direta Ou indiretamente Com você Tá bom? Desejo a todos Tudo de bom Muita honra E tal Os caminhos de vocês Até o próximo vídeo Beijo da bruxinha E op tchau 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 Obrigado.